Feira do Empreendedor, com espíritos para o seu negócio. Júnior Albuquerque, por onde é que você está, Júnior? Olá, gente, boa noite. Inicialmente, muito obrigado por estar junto a essa equipe maravilhosa e transmitindo um evento desse tamanho, um evento desse porte. Hoje a gente vem falar do Grupo Terra Viva, que é um parceiro desse evento maravilhoso, um evento que vem se modificando e se transformando a cada ano. A gente passou por uma pandemia e essa pandemia afetou muita gente e o evento se consolidou cada vez mais e voltou a hoje de forma presencial. E o Grupo Terra Viva é um parceiro desse evento. Eu estou aqui com o Euclides Neto, que é gerente geral do grupo, e vai trazer para a gente informações de toda essa evolução que o Grupo Terra Viva vem fazendo junto a essa pandemia que causou, de fato, um mal a todos. E o Grupo Terra Viva, por ser corretora e tratar diretamente com vidas, vem passando bem por essa crise toda. Hein, Euclides? Boa noite para você e seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Primeiramente, é um prazer estar fazendo parte aqui da Feira do Empreendedor do Sebrae e representando o Grupo Terra Viva. Bom, todos nós sabemos que esse momento da pandemia foi um momento atípico para todo mundo, inclusive para todas as empresas, onde todo mundo teve que pensar fora da caixa. A Terra Viva, no caso, está no mercado há 21 anos. Temos cinco filiais, incluindo Amazonas, Imperatriz, Balsas, temos também Paraupebas, Belém. Então, ficou na questão da gente ter que pensar como progredir. Como a gente pôde ver, muitos perderam os seus funcionários, começaram a fechar. Inclusive, houve uma procura por plano de saúde, um aumento de 30%. Então, a Terra Viva teve que, no caso, se especializar mais ainda e propor e entregar o melhor serviço para a população. E quais as projeções para os próximos anos, depois dessa crise que o mundo inteiro enfrentou e ainda enfrenta? Na verdade, o que é mais interessante para a Terra Viva, no momento, é manter a qualidade e o pós-atendimento para o cliente, para o cliente ter o suporte necessário para, quando precisar do plano de saúde, ele ter aquela ideia de que ele está protegido e que ele pode colocar a cabeça dele no travesseiro e dormir. É isso, Chase. O Grupo Terra Viva é um parceiro aqui do evento, está junto ao empreendedorismo maranhense e evoluindo. Como todos precisam evoluir, o Grupo Terra Viva também evolui com suas estratégias de mercado. Feira do Empreendedor, com espíritos para o seu negócio.